São João Batista, também né, complicado, muitos problemas, uma ponte desabou lá no município. A Tainá Costa vai trazer detalhes agora. Oi Tainá! Isso mesmo, após alguns dias de uma das piores enchentes da história da cidade de São João Batista, ainda conseguimos ver alguns estragos. Nesta manhã de quarta-feira, a ponte dos imigrantes que liga a SC118 à Colônia Nova Itália desabou e está interditada. Segundo a prefeitura do município, a recomendação é para que os moradores não se aproximem do local, pois ainda existe risco de alguma outra queda próxima. Então, a situação segue bem preocupante, apesar da enchente ter baixado e a gente está conseguindo fazer a restauração das ruas, a limpeza, recolhimento de imóveis, as pessoas estão voltando para suas casas, mas agora vem os impactos que quando o rio vai diminuindo e as estruturas das pontes, por exemplo, vão pesando no barro molhado e vão cedendo. Então, nós perdemos uma ponte muito importante hoje para o município, que liga dois bairros e que deixa uma comunidade que tem que fazer uma volta muito grande para chegar até o centro da cidade. Essa ponte já vinha sendo monitorada, ela estava interditada há alguns dias já, os moradores foram avisados, felizmente ninguém foi impactado por essa tragédia de cair a ponte, todo mundo ficou seguro, mas a ponte encontra-se condenada. Inclusive, agora o prefeito está se dirigindo com o prefeito Gaspar e de Balneário, eles estão correndo atrás de geólogos para trazer para São João para fazer laudos das outras pontes, tem algumas outras pontes que apresentam alguns sinais preliminares de que podem estar cedendo, e a gente quer ter segurança para dizer para a população se eles podem ou não utilizar essas pontes. Além disso, o governo federal homologou a situação de calamidade pública na cidade. As imundações afetaram aproximadamente 30 mil pessoas e também ocupou quase 85% do território de São João Batista. Cinco dias depois, após essa tragédia, 50 pessoas permanecem em abrigos que ainda estão funcionando na cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Thay.